Estranha? Bem, sabemos que coisas estranhas podem acontecer no Dia das Bruxas. Super Olhos de Coruja! Esse não é o mistério de Dia das Bruxas, PJ Masks. Onde você conseguiu todas essas abóboras, Garota Lunar? Hã? Pessoal, acho que vocês precisam ver isso. Ah, não! Acho que a Garota Lunar roubou as abóboras de toda a cidade. E as nossas também. Ah, não! Obrigada pelas abóboras, PJ Masks. Certamente farei bom uso delas. Muá! Vamos lá, PJ Masks. Temos que impedi-la. Para o Planador Coruja. Posso segui-la no céu. Menino Gato, Lagartixo, vocês seguem por baixo. É hora de ser um herói! Você acha que você e seus amigos irritantes podem me impedir? Cerebro de passarinho, pense melhor. Menino Gato, Lagartixo, cuidado! Não! Não! Ah, não! Feliz dia das bruxas, Ninja Noturno! O que você acha, robô? Eu acho que está pronto para... Ei, Romeu! Travessura ou gostosura? Ha, 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 ha! Você vai pagar por isso, Garota Lunar! Ha! Ninguém pode me impedir. Vou arruinar o dia das bruxas e não há nada que vocês possam fazer. Ei, quem fez isso? Vamos ver o que você acha disso, Garota Lunar! Ei, Romeu! Pare com isso! Quero dizer! Vamos conversar! Ei! Essa foi por pouco! Você quase me acertou! Ok, ok! Me diga logo o que você quer! Te peguei! Nós sabemos como arrumar as coisas, Garota Lunar! Mas você não vai gostar! Lagartixo, Corujita! As tortas estão aqui! Parece que essa noite vai ser doce, afinal! Espero que você tenha aprendido sua lição, Garota Lunar! Bem, pelo menos essa noite não será perdida! Ainda tenho uma torta só pra mim!